Yeeey! Olha só! E é isso aí pessoal, bem-vindos ao YataLog, eu sou o Yata, então já curte, compartilha e se inscreve aí, ativa o sininho, né, e vamos logo pro vídeo. Army of Darkness Defense, aquele jogo que até hoje eu ainda jogo inclusive, deixa eu mostrar um pouquinho aí no lado pra vocês saberem do que se trata, né. Basicamente ele foi um jogo de Tower Defense, desenvolvido pela Backflick Studios, né, lançado dia 12 de maio de 2011 pra iOS e Android. Aí lógico, ele teve algumas atualizações, ele é baseado no filme cult, né, Army of Darkness ou Exército das Trevas, né, que seria o Evil Dead 3, Army of Darkness, ou aqui no Brasil, como ele ficou conhecido Uma Noite Alucinante 3. A classificação de conteúdo do jogo foi pra 12 anos ou mais e, bom, teve como destaque a voz de Bruce Campbell, que fez a personagem Ash J. Williams, o mesmo dos filmes, o protagonista que ele era, né. E de acordo com a Backflick Studios, o jogo não tinha mais suporte e acabou sendo removido da App Store e do Google Play no dia 5 de maio de 2018. Então, quem baixou, baixou, quem não baixou, agora só nos modos que tem risco de pegar vírus. Deixa eu mostrar um pouquinho do gameplay pra vocês, vai. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontece, né, o que é o jogo de onde vento, ó. O jogo segue o protagonista do filme, né, o Ash J. Williams. O jogador, ele luta contra várias ondas, várias waves, né, de inimigos usando um exército pra proteger o Necronomicon, que seria o Livro dos Mortos, do qual, né, traz os mortos a vida e aquela coisa toda. O jogo também tem as participações, né, de personagens como o Lord Arthur, a Sheila, o Duke Henry, que seria o Vermelho, né, e o Mal Cinza. Todos apresentados no filme. Então, Henry o Vermelho, né, que era, no começo do filme, ele tava preso junto com o Ash pelo Lord Arthur e depois ele acaba sendo solto e tudo mais. E aí, né, mais pra frente, quando tem um inimigo em comum, que são os mortos querendo acabar com os vivos, ele vem pra ajudar o Lord Arthur e o Ash nessa guerra. No jogo de defesa, né, no Tower Defense que a gente tá vendo aqui, baseado no filme da MGM, né, você acaba interpretando o Ash, que é o viajante do tempo, né, ele voltou no tempo lá da cabana até essa época medieval. Ele acaba se tornando de balconista de vendas do shopping S-Mart. Agora ele vira o defensor do castelo do Lord Arthur, né, e o Necronomicon também, né, junto disso, né, das hordas que se aproximam aí dos mortos vivos que vêm do Mal, lógico. Você não pode fazer isso sozinho, então você tem um exército, né, você tem arqueiros, você tem os caras da lança, né, você tem o próprio Lord Arthur, o Henry o Vermelho. Tem uma gama de, né, de pessoas que podem te ajudar ali e você vai ter que ir melhorando, né, o seu cenário e também aumentando a força e o poderio de cada um ali de fogo pra poder vencer o jogo, né. Basicamente esse é um dos jogos que eu ainda jogo até hoje, eu nunca desinstalei do celular, então várias madrugadas eu passo jogando ele, mesmo que não tenha mais nenhum objetivo extra e tudo mais, né, você pode invocar multidões de aliados, né, incluindo, né, os dois que eu falei já, o Lord Arthur e o Henry o Vermelho, né. Você pode chamar o Sábio porque ele vai ajudar você a recuperar a vida mais rápido, né, e por aí vai. Então o Army of Darkness Defense, ele pega o charme do filme, né, e usa pra meio que retornar ao filme cult de uma forma divertida, né. São 50 ondas iniciais, né, e uma onda infinita desbloqueável depois, que é a que eu mais tô jogando agora. E são mais de 100 citações aí, a maioria delas muito hilárias do filme, que seriam, assim, junto com a tria sonora que foi originalmente composta pro filme, outras que foram especificamente pro jogo, mas que tem muito a ver com a ideia do filme, habilidades especiais. Então você tem o Boomstick pra você dar um tiro de longe, você tem a motosserra pra você, né, bater de perto, né, antes da motosserra você tem a troca de uma mão normal pra mão de ferro, né, e por aí vai, né. Você tem uma montanha russa de coisas ali pra fazer. Tem vários feitiços interessantes e, lógico, os personagens favoritos ali, né, o Arthur, o Henry, a Sheila, o Sábio e o próprio Ash. A jogabilidade dele, né, é, você, assim, controla o próprio jogador, você só vai pra frente e pra trás, basicamente, e tem que selecionar os itens, né, ou personagens à medida que você vai ganhando ferro. Né, os jogadores têm duas habilidades disponíveis logo de cara, né, que dependem de tempo, cada uma, é, aumenta no seu tempo, na sua velocidade. Né, o ouro, né, que seria o ferro, né, história lá, né, você vai contra... é, o ouro pra juntar dinheiro e o ferro pra ir usando nos personagens enquanto ele vai chegando. Jogável, você usa o Ash. Né, os power-ups, aí você tem, né, os... tanto as armas do Ash quanto os aliados, que são os personagens não jogáveis. O castelo, você vai, como qualquer tower defense, ir, né, fazendo upgrades nele. A recepção e as críticas foram bem interessantes, né, teve uma pontuação de 74% na versão da iOS, né, em críticas de 16 críticos logo na Metacritic. Foram revisões mistas ou médias. A IGN deu uns 7,5% afirmando que o tower defense, né, do Army of Darkness é divertido o suficiente pra não se importar se você está familiarizado com os filmes. Né, mas os fãs receberiam um pouco mais disso. Então, logo, a gente vê aí que a galera tava deslizando pro sucesso. Então, esse jogo se tornou um dos meus favoritos de celular, que eu jogo até hoje, justamente por causa disso. Fica aí uma dica, né, pra quem gosta de conhecer um pouquinho, né, os jogos que já não tão mais no ar, infelizmente, mas dá pra você achar o APK por aí, né. Então é o da Backflip Studios, Army of Darkness Defense, com a voz do Bruce Campbell fazendo o Ash novamente, assim como nos filmes. E é um dos jogos que eu mais gosto de jogar até hoje. Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado longo demais. A gente fica por aqui. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Yatalog. E aí Obrigado.